Eu quero dar o meu voto! Eu sou contra o casamento entre homem e mulher! Porque ele não funciona como os conservadores que insistem em afirmar que funciona. Primeiramente, uma daquelas promessas de amor, de respeito, de saúde, de doença, de blá 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 tem durado muito tempo. O que a gente vê é o homem casado que tem namorada, que tem namorado, que tem amante, eu mesmo já peguei uns 10 aqui dessa casa, todos os homens de bem, e da família tradicional brasileira. Eu sou contra essa união aí, heteronormativa, porque quem paga a conta no final e fica com os traumas, é a mulher. Quando ela diz, sim, ela assina um contrato de sofrimento, é igual aquela música. E como geralmente a mulher para de trabalhar porque o marido ciumento, o controlador machista, não quer que ela fique aí transitando, porque ele geralmente acha que ela sai de casa em busca de macho, então ela nunca vai conseguir sanar essa dívida. Vai ser uma eterna devedora. Agora, esse macho aí, ele sai todo dia, né? E trai ela dia sim, dia também. Mas ela não, não pode nem ir à academia, a bichinha. Tem que ficar em casa cuidando dos filhos, que ele só vai ver à noite e no fim de semana vai fazer pouco esforço para cuidar, porque está cansado da rotina pesada que ele teve durante a semana. E ele é o provedor da casa, né? E quem coloca dinheiro em casa cruza as pernas. Não é verdade! Aí, um belo dia, a mulher pode despertar e querer sair dessa relação. Mas aí, o macho que já tripudou dela pode começar a persegui-la. Porque esse macho não aceita rejeição, ele não tem inteligência emocional, tem a masculinidade frágil e não sabe lidar com a perda. Ele, que sempre viveu como quis, livre, não suporta a ideia de que a mulher que ele aprisionou em promessas de felicidade, encontre a liberdade dela. E assim retome uma vida que ela nem sabe onde deixou, viu? Vai ter que procurar muito pra achar. É por isso, por tudo isso, por esses padrões que só se repetem, que eu sou contra o casamento entre pessoas do sexo oposto. Ah, mas pera aí. Mas a votação aqui em relação ao casamento LGBTQAPN+, é sério isso? Alguém aqui nesta casa vai sair do armário e me pedir em casamento? Eu imaginei que não, né? Cubadinhos. Você prefere no sigilo, né? Eu sei. Mas me diz uma coisa, quem são vocês para decidirem qual a forma ideal de amar? Vocês não querem que as pessoas LGBTQAPN+, casem, porque elas podem mostrar que é possível firmar pactos afetivos, que possam ser respeitosos. É isso que machuca vocês? Machos escrotos. Na verdade, eu tô pensando aqui, eu acho que vocês deveriam mesmo ficar com o casamento só pra vocês, homens e mulheres da família tradicional brasileira. Já que o casamento é uma instituição falida mesmo, como eu mostrei aqui. Sem graça, né? Violenta. Acho que a população LGBTQAPN+, merece um outro nome para o amor que vivem, as diversas formas de amor. O nome mais criativo que abraça toda essa pluralidade aí, né? De construir enlaces, de ter direitos. Vamos pensar sobre isso. Bom, mas como vocês insistiram e temos que votar sobre essa pauta, Eu só quero dizer o seguinte, eu estou aqui fazendo uma lista dos machos que eu já peguei nesta casa, inclusive eu tenho vídeos e fotos que vão vazar se alguém resolvesse contra o casamento da população LGBTQIAPN+, tá bom? Vamos lá, começar a votação. E a foto, mãe? E a foto? Olha só, gente, o placar começou a cair, né? Que interessante. Então tá. Então tá bom.